Bom dia para você meu amigo da Autogiros, estamos aqui na Saga Off-Road T7. Fim de férias, volta às aulas e nós temos as melhores ofertas de SUVs e caminhonetes. E lembrando para você que neste final de semana, em especial, Saga Feirão Classe no Buriti Shopping. Vamos conferir as nossas ofertas. Veja aqui comigo este lindo Creta Pulse 2017-18, de R$ 97,900, só hoje aqui na Saga Off-Road, por R$ 91,900. Vem aproveitar esta oferta. Olha este lindo X35 2015-16, um excelente SUV para você e sua família. Ele diz R$ 89,900, hoje você vai comprar ele aqui por R$ 82,900. Vem aproveitar mais esta oferta. Mais esta mega oferta para você. Renault Duster 2017-18, de R$ 74,900, por apenas R$ 72,900. Vem aqui conferir as nossas ofertas. Estamos aqui na Saga Off-Road T7 e também atendemos no 3254-1481. R$ 71.